Isso é uma ouvidoria, nada impede. Olha, eu estou mandando para a procuradoria e eu estou mandando para a ouvidoria. Se a gente, a ouvidoria vai analisar a DEM1, se vai saber para onde encaminhar. Mas isso aqui é matéria da ProCAP. Como o senhor encaminhou para a ProCAP, a gente também vai encaminhar para a ProCAP. Eles vão ver que se trata da mesma coisa, eles juntam os processos, o arquivo logo que para mim, porque são duplos, não é duplicados. Enquanto a gente, na ouvidoria, a gente tem que perguntar para a ProCAP, qual foi o destino da reclamação, porque eu tenho que responder ao manifestante o que aconteceu, qual foi a origem da reclamação dele, qual foi o processo, se foi aberto ou se não foi aberto. Mas eu tenho que receber deles uma justificativa para que eu possa me fornecer ao manifestante, ao cidadão, o destino da manifestação dele. A ouvidoria serve um canal de recebimento da reclamação e de transferência para o setor competente, para que aquele setor exerça a sua função. E a gente tem o papel de fiscalizar para saber qual o destino dado para aquela reclamação. O que o senhor pode perguntar? A que fim deu, a que fim levou o processo, a minha reclamação? Olha, segundo informações, o setor tal, o processo foi dado para o seguimento ou foi arquivado? O senhor, não, mas não era para ter sido arquivado. A gente vai ver as razões que o setor teve para arquivar. Se houve uma razão sustentável, a gente analisa a reclamação dele. Se não for, a gente pode recomendar ao órgão responsável para dizer olha, aquele arquivamento foi invocado, há matéria subsistente, dê uma reanálise naquilo. Enfim, a ouvidoria serve como um canal de interrupção entre o cidadão e o setor e tem o dever de fiscalizar o cumprimento ou a destinação daquela reclamação. Não apenas para aumentar o retorno, mas para saber se está tendo um bom caminho. A reclamação foi feita. Doutor Roberto, eu vejo, eu sou a Fátima Alves, sou professora, e atualmente estou na presidência do Sindicato. E esse ano tem sido um ano muito difícil para a gente desenvolver a nossa luta pelos nossos direitos, porque os meus companheiros que estavam na diretoria tiraram licença para fazer parte de cargos de confiança e atualmente só eu estou liberada. E a gente tem encontrado muitas dificuldades desde o início do ano. Começamos a protocolar no pauta de reivindicação para ser negociado. Até agora, os professores não tiveram reajuste salarial. Foi aprovado agora no início de julho, depois de uma luta muito forte, onde a gente reivindicava um valor maior, porque a gente sabia que dava para ser dado. E a prova disso é que a gente viu aí inúmeros contratos. Pessoas que não podiam estar dentro dos 60 foram colocadas, como no caso digitador, dentro dos 60 do FUNDEC, né? E, quer dizer, muito, muito, muito difícil. Existem várias ouviduras públicas. Tem a ouvidoria da saúde, que é questão do SUS, ouvidoria dos SUS, tem a ouvidoria do Ministério da Educação. Porque existem verbas da educação que são municipais, estaduais e federais. Ou seja, são várias competências, são várias instituições agindo para uma finalidade só, que é o quê? Uma boa educação. Mas verbas do FUNDEC que não são aplicadas conforme devem ser aplicadas, também tem implicação na Justiça Federal, no Ministério Federal. Ou seja, tem uma ouvidoria do MEC que também pode ser acionada para que ele também fiscalize qual é o destino que está sendo dado no recurso federal, também na saúde, do mundo, do jeito. Mas, doutor, sempre essas denúncias voltam para o Ministério do Paraná. A gente... Não. Veja bem, não tem verba federal? Tem o Ministério Público Federal. Aí já são duas instituições, o Ministério Público Estado, o Ministério Público Federal agindo para a mesma solução. Por quê? Porque são duas verbas. Tem a verba do Estado e a verba da União, a verba federal. Então, o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estado. Os dois agindo mediante reclamações, né, para que aquela solução seja dada. Ou fiscalizar e buscar a condição de quem for responsável. Mas o que a gente tem que visualizar é que existem canais para serem feitos denúncias. Tem as ouvidorias públicas que estão atuantes. Tem a ouvidoria geral da União, tem da saúde, desde o Estado, pelo Estado propriamente dito, tem da educação. Enfim, são ouvidorias que têm estruturas como portas de entrada da reclamação e encaminhamento para o setor que pertence para que ele exerça a sua finalidade, que é fiscalizar, atuar na solução daquele problema. Doutor, esse foi o problema da saúde aí. Eu já fiz na ouvidoria do Estado. Inclusive, já me tornei até amiga da ouvidora, da Helena, na ouvidora do Estado. A minha reclamação vem para a Regional de Canindé e a Regional de Canindé morre. Regional de Saúde. Obra. A coordenadora daqui... Saúde do SUS. A coordenadora de saúde daqui é filha de uma funcionária da Regional. Doutor, então, é o seguinte. A gente teve esse ano um momento muito difícil como sentiu. Inclusive, ontem, nós estamos aqui com três representantes administrativos. Eu gostaria de pedir ajuda de vocês para verificar se tem veracidade. Ontem, eu estou de férias nesse mês e o sindicato se encontra fechado. Infelizmente, por causa de liberação de mais um representante. Mas, mesmo assim, eu atendo as pessoas da minha residência. E ontem, eu fui procurar por alguns servidores da categoria vigia, que eles estão na rua com uma conversa de que vai ser retirada as gratificações deles. Quando eu soube receber esse mês agora, de julho, não vai vir as horas extra e nem adicionar o outubro. Então, eles já me procuraram. Eu estou pedindo ajuda ao Legislativo, que os representantes que aqui se encontram, para a gente verificar. Três. Aqui, o pai falou, eu... Quem são os variadores da rua Batista? Cláudia. E o Ivan. E agora há pouco estava o presidente. Saiu. O presidente estava aqui? Estava rapidamente. Saiu. Passou cinco minutos. Muito bem. Vou acabar com a fala do falador, que foi muito eficiente. É um assessor realmente de muito apoio, muito cuidado, zeloso. E que foi o maior defensor da minha vida aqui hoje. Na verdade, eu queria dizer a vocês que tive muito prazer em receber esse convite. Até porque a cidadania se faz assim, no olho no olho. Mostrando que o Ministério Público tem que cumprir o seu papel. Não é só o ouvidor estar lá bonitinho, dentro do gabinete, cheio de assessores competentes e nada a fazer. Quando eu assumi o compromisso de ser ouvidor-geral do Ministério Público, a minha primeira cintonia, e que ele assimilou com muita eficiência, foi exatamente fazer uma ouvidoria com a participação popular. Eu não entendo democracia sem participação popular. Independente, porque aqui é como se fosse uma audiência pública, com os vários segmentos. não pertencem ao PCdoB, nem PSD, nem tem simpatia com o partido nenhum. O meu partido chama-se Ministério Público. Então, o que eu queria deixar pra vocês, de olho no olho, dizendo que tudo que está sendo ouvido, e aquilo que disser respeito, e que enquanto a ressonância dentro das atribuições do Ministério Público, o ouvidor-geral, o José Valdo Silva, está aí o nome, que vocês têm, podem inclusive anotar meu telefone pessoal, 99979437, que eu não tenho medo de receber a denúncia, porque não tenho o compromisso anuncente com a verdade. Qual é? 99979437. E ainda tem mais o pessoal, 91814560. Qual é, doutor? Tem aí o, inclusive, 91814560. Olha o que eu quero dizer, o seguinte, o que se ouviu atentamente aqui, são os reclamas da população. São as carências que não só, de uma deficiência provável que poderá haver, que tem que ser apurada também, é como se diz, tudo merece uma ampla defesa, saber por que é essa deficiência do Ministério Público, não interessa se é doutor Fulano, doutor Grandão, se é o doutor Paulo, doutor Pedro. Eu estou querendo falar aqui do membro do Ministério Público, representante desta cidade. Então, o que não me interessa é saber as razões de vocês, dizer que há um grito nesse tocante, eu percebi claramente que há essa carência, como também no âmbito do judiciário sentir que é preciso que o juiz esteja aqui, e isso nós repassaremos para os canais competentes, da ouvidoria do Poder Judiciário, de ter um ouvidor também, que é um desembargador, não é o Leite, que é muito comprometido com as causas sociais. Enfim, o que eu quero dizer é que no momento que vocês elegeram os representantes, vocês não terminaram a responsabilidade aí. A essência vai mais além, é uma contínua participação. fiscalizando se os seus vereadores aqui, que estão aqui reclamando, também estão desempenhando devidamente o seu papel. E eles estão dando uma prova muito boa, porque provocaram essa reunião. Sinal que tem necessidade da responsabilidade que assumiram. Agora, o que precisamos aqui, é cada um, atualmente, usar o canal que tem. O que é o canal? A ouvidoria. Hoje em dia, a ouvidoria está em todo o segmento, quer no segmento público, quer no segmento privado. E nós não viríamos aqui só para fazer um discurso bonito e dizer que o papel do Ministério Público é esse, aquele e aquele outro. Mas, fundamentalmente, o Ministério Público tem que estar ao lado do povo, compartilhar com o povo as suas angústias, porque ele é o advogado da sociedade, ele é, acima de tudo, o defensor dos direitos fundamentais. Então, nós não podemos ter essa coroa de zelo, de dizer que nós somos perfeitos. Como o Judiciário tem suas mazelas, o Ministério Público também tem as suas carências, porque, na realidade, muitos se dependem um do outro. Às vezes, o cofre maior é o poder executivo. É por isso que, às vezes, vocês verem essas distorções. O que o chefe municipal manuseia, talvez, entendendo ao modo dele, que isto está bem empregado. Mas é a população, o seu clamor, que tem que dizer, olhe, prefeito, a sua responsabilidade é essa. Não é ter concursados, ou pessoas concursadas, e você, para suprir os seus interesses em conceito político, tem que contratar muito, terceirizar muito, em deprimento do que tem aqui qualificado. Então, eu não estou dizendo o caso específico, quero que venham as denúncias claras, que nós encaminharemos para os corpos canais competentes. Mas estou falando aqui em tese, não é só de paramulti. Porque quantas mazelas e quanto badilama houve nesse Brasil inteiro que o Ministério Público lá naquela luta conseguiu. E por isso, que veio a PEC 37. E que iria exatamente dar uma facada final, e depois vinha a PEC 75, que agora faz com os senhores. Não sei cadê o cidadão, que é amigo do Dr. Luiz Eduardo. Saiu, saiu. Ele falou da luta dessa PEC 37, que eu, a nível nacional, também me envolvi como Procurador-Geral de Justiça, porque se a coisa já não estava bem, imagine o senhor e o Ministério Público sem o poder de investigação. Ah, é isso. O caos estava instalado totalmente, definitivamente, e o Ministério Público se apontava. Mas graças a Deus, que o clamor das ruas, sem o vandalismo, o clamor patriótico, porque o Brasil estava calado, nós estamos aqui exatamente querendo fazer uma ouvidoria itinerante com o povo, vivenciando as angústias do povo, porque este é o papel do Ministério Público. E se nós somos a ouvidoria do Ministério Público? E o que é a ouvidoria do Ministério Público? É exatamente esse canal que tem que ser bem alargado. Quando a gente faz uma cartilha dessas, porque deveria ter muita verba, porque essa cartilha aí, de uma linguagem coloquial, mas ela diz a você o papel do promotor de justiça. O cidadão que é lá, veterinário, que é professor, não está obrigado, mas tem que procurar se inteirar, de saber qual o papel do fiscal da lei. Porque o Ministério Público tem, nas suas atribuições, também o poder de processar quem é mau gestor. Vocês devem exemplo aqui, de uma cidade aí, que não cabe a gente estar citando, que não é o interesse de delegrir, de delegrir mais quem quer que seja, que eu nem sei quem é o prefeito daqui. que eu vim aqui convidado como ouvidor-geral do Ministério Público. Um trabalho feito com muita eficiência pelo Roberto Moreira, e também está me ajudando a fazer essa ideia de itinerância do Ministério Público, olho no olho, a nível nacional, porque eu estou presidindo o Conselho Nacional de Ouvidores do Ministério Público, dos Estados e da União. Pode ser uma coisa pequena, mas é monstruosa para o Ceará, porque nós estamos levando essa ideia, porque não queremos o promotor engravatado, ganhando 20 e tantos mil reais, ou 15 mil reais, sem trabalhar por aquele que paga. Porque nós recebemos dos impostos que vocês pagam. E nós temos que ter compromisso. E isso eu vou ter. Eu não fui fácil chegar ao ouvidoria do Ministério Público, não. Não foi fácil. Retaliações mis. Para chegar lá. A mesma internamente. Eu empatei 17 a 17 para o colegiado, e ganhei por antiguidade. Porque Deus estava lá presente, sabendo que eu tinha um compromisso. Eu não representava interesse do grupo, porque em toda a reparação, em todo o canto, existem as mazelas, as desvirtuações, um mal gestor. Graças a Deus que nós estamos muito felizes com a sensibilidade, porque eu também não sou de puxar saco de chefe, não. A minha linguagem é de cidadão comum, coloque algo. Se o meu chefe não tivesse dando apoio à ouvidoria, eu dizia para ele, e diria, mas pelo contrário, ele tem tido a sensibilidade da visibilidade. E a prova é do apoio das ideias que eu levei para lá, que eu fui eleito nacionalmente presidente de uma entidade nacional que congrega todos os ouvidores. Para mim, não é vaidade pessoal, não. É dimensão da responsabilidade. Daqui a 35 anos, eu me venceria exclusivamente promotor de justiça e procurador. E tem mais. E tem mais. Eu espero que esse trabalho, eu quero ficar à raiz. Eu comecei na ouvidoria logo, depois desse primeiro impasse matemático da eleição, quase mil senhores. Eu entrei três vezes numa lista para aquela vaga que é dedicada ao Ministério Público. Ah, a lista TIPs. Eu entrei três vezes. Então, de autromal, eu não preciso. Já cheguei no patamar que eu queria, mas estou dando aqui exemplo do que são injunções e desmistuações do poder. Porque não é só um paramotinho. É um câncer. Que precisa tentar no laboratório, se procurando ver o que minimiza. Porque não vamos estar aqui também, sendo o paladino das esperanças para vocês, que seria hipocrisia da minha parte. Eu gosto de falar a linguagem franqueza. Se chegar lá, denúncia contra o gestor, o bispo, quem for, se este aqui não me der para examinar, ele sai do posto. E ele sabe disso que ele tem compromisso. Eu não encontrei. Vocês sabem quantos funcionários eu tenho na ouvidoria? Três. Você sabe o que é que a ouvidoria é? Abrangente. Nacionalmente. E agora que nós ainda tivemos esse prêmio, que ele vai ser também, é meu secretário, Zé Pichos. Na ouvidoria nacional. Mas o que acontece? O que eu quero dizer a vocês é o seguinte. Quero e exijo de vocês. Se vocês vieram para cá, é porque vieram um grito que a coisa já implodiu na alma de vocês. Com certeza. Você não tem mais esperanças. E se existe a Constituição lá, uma instituição que lá, em 88, houve uma carta cidadã que disse, o Ministério Público é o defensor social, é o defensor de... Mas tem que ir isso na prática. Nós temos que dar eficácia às leis, nós não somos os fiscais da lei. Então, é muito bonito você aí fazer uma audiência dessa, onde tem aqui professores, representantes do Legislativo, queria que o presidente da Câmara tivesse aqui. Ele veio e voltou. Veio e voltou. O que o Roberto foi falando demais, eu estava ali ensufrado, porque eu estava ouvindo o geral, eu estava ouvindo cada fala de cada um. Se vocês perguntarem, eu de cada um que eu ia falar. Você vê como é minha percepção. Eu sou uma águia maior do que vocês pensam. Ele chegou bem na hora que o nosso... E se o Roberto tivesse mentido, eu também dizia a vocês, desfazia aqui e agora. Porque ele é tão prometido. E eu só fiz gente perto de mim com essa sensibilidade para o social. Porque senão isso não vale nada. A ouvidoria de brincadeira, quando o nosso amigo foi lá, eu disse, olha, eu estou lhe recebendo o vereador, mas não estou lhe recebendo com qualquer... Eu disse para você, no meu cartelho, aqui o Ministério Público é a partidária. O meu partido é o Ministério Público. Não tenho simpatia. Aliás, por política, eu sofri até injustiça. Porque entrei três vezes numa lista para desembargador, fazem com vocês. Na primeira vez, eu tirei em segundo lugar. Segundo é o segundo lugar. Na última, eu tirei o primeiro lugar. escolheram o terceiro que entrava pela primeira vez. Na votação, o fulano que foi escolhido não quer denigrar mais de ninguém. Mas estou dizendo fatos, umas coisas que tem que... A gente tem que procurar ensinar porque política na prática é isso aqui, é a cidadania. É respeito aos compromissos assumidos. Não perca as esperanças. Se você tiver fama de denuncista, continue, mas não se calem. Se eu louvo a vocês, que são vereadores, tiveram a coragem de pedir ao Ministério Público, olha, nós não queremos... Eu gostei. Independente de ser vereador, pedir para ouvir. Eu gostei. Acho que ele já era legal. O Ministério Público quer ouvir. O Ministério Público não tem um canal que é do cidadão? Pode ser lá no Pedreiro, do dentista, vai estar lá o canal para abrir. Quem não tiver acessibilidade online, liga lá. Eu estou computando agora até um telefone, um dois sete, que vocês ligam sem pagar. Qualquer hora, grava. Porque eu que tenho lá 0800, estou fazendo muitas modificações. Pago com vocês, que eu sou tão doido, que eu fiquei mais doido ainda quando tive o primeiro dia de gestão, mas essa minha loucura, eu tenho conseguido tudo o que quero. Graças a Deus. Porque fui bom filho, sou bom marido, sou bom pai, porque eu sou pai adotivo, mas é medo de ser pai. E tenho grandes assessores como o Roberto. E sensível. Como os dois que estão lá. Esse aqui é um filósofo louco, às vezes ele fica tão tremeado nos problemas, que ele me deixa às vezes até doido. Porque eu tenho muita sensibilidade também, mas o que eu faço é o seguinte. Tudo o que vocês disseram, não vou dizer a vocês, que vão sair daqui para dizer, olha, amanhã, aquele homem fez aquele discurso, o assessor fez uma bela palestra esclarecedora, que foi bom, vocês saberem como penetrar no Ministério Público, exigir dele o que vocês têm direito, mas é preciso também que vocês façam isso. se não têm coragem de subscrever, temendo retaliações, façam pedindo o sigilo da identificação, porque o que me interessa é o fato. São os desmandos, são as coisas. Se mandou para trocar, ele quando foi lá, eu comprei, mandei para trocar, somou, são o que ele já tinha feito. E eu vou acompanhar, ele amanhã vai lá, mas ele me chama, e eu quero ir lá também. porque eu não quero nada engavetado, porque eu não digo um assessor meu. Pois é, o que tiver engavetado, na minha ouvidoria, eu duvido. Encontrei 600 coisas para, não o peio meu antecessor, porque eu não sou de prejudicar ninguém, o sistema meio deficiente, o Roberto chegou, me ajudou a render um plus mais, aí nós temos, mas ainda o sistema precisa ser mais transparente. E agora que eu vou ficar doido mesmo, porque ele está no Facebook. As redes sociais hoje em dia, não é a realidade da aposta que ninguém pode fugir delas. É o mundo de hoje, é o mundo que você está aqui e fala para o Japão. É verdade. Não clicar. Eu conheci o Roberto, eu conheci muito. Pois é, e a gente tem que ter, é também do senso de responsabilidade, olha, isso aqui é importante. Tá bom, pode isso. Aquilo que você vai dizer, procurados com creme, não sejam levianos, porque até o mais, o mais perigoso, bandido, a Constituição está direito, a ampla defesa. Porque muitas vezes ele é um criminoso, matou, estuprou, feito o diabo, mas ele é primário, então na hora de dosar a pena, tem que levar em conta isso. Carece de uma perícia para provar isso, aquilo, para mesurar o que ele praticou e dar a moldura legal do que ele realmente merece em reprimenda. eu acho o seguinte, aqui nós temos professores, agentes de saúde, sindicatos, sindicatos, enfim, área de aviso, associação, comitados, associação, comitados, quando eu brincava lá, quando eu fui em 1977, sem nem nascida a maioria, isso que já eram adolescentes, eu tenho 66 anos, daqui a 4 anos eu encosto a chuteiro, mas os reais não vão ficar acertados. o que eu quero deixar, eu ia dizendo, primeiro dia, chega um cadeirante, foi o meu primeiro cliente para inaugurar o meu mandato de ouvidor geral, eu fui eleito pelo colégio de procuradores, mas aqui um parênteses, eu fundei a ouvidoria, olha como eu já tinha esse ideal, sem colocar coroa, que eu não preciso mais nem engaladar, eu já ganhei tanta coisa na vida, mas eu criei uma ouvidoria no Templo Saudoso, procurador Unicef, Fernando de Oliveira, eu criei uma ouvidoria através de um provimento, lá eu já comecei a ouvir o cidadão, lá em 2000, há 3 anos atrás, plantei a semente, aí vocês pensam que eu apaguei da ideia? Não, mesmo depois de tentar a desembargadoria, que hoje em dia não me faz solta, porque Deus tem propósito para a gente, a gente tem só sonhos e às vezes vaidades, não aumentou nem diluiu, porque a minha missão era aqui agora, estar aqui com vocês, porque se eu tivesse sido desembargador, talvez eu não estivesse aqui ouvindo o que vocês estão dizendo para mim, que estão sérios, e que o problema seu, seu, do seu filho, é um problema que tem ressonância também para outros, que poderão acontecer para outros, não é individual, o problema que você, como líder sindical, está trazendo é um problema de justiça na área trabalhista, na área trabalhista, na área dos direitos sociais, então, tem uma ressonância geral, não é isolada sua como presidente, você está defendendo o interesse classista, e tem que defender com responsabilidade, então, o que eu quero dizer a vocês, em síntese, para não entender muito, é que esse cidadão chegou lá, de cadeira, e sabe o que ele podia? não podia ver o ouvidor, sabe por quê? Porque a ouvidoria que estava lá instalada, não quero dizer que a nossa antecessora fez o pôr, mas na medida do possível também, nós temos muitas restrições, precisamos estar de mão no cofre, pedindo o governador para liberar, agora que nós temos o nosso, o Odessa, mas antes, era o Cumpires na mão pedindo ao secretário de Planejamento que desse verba para poder fazer a casa do promotor não sei onde, material humano, concurso, então, ele foi lá e não podia subir porque ele não tinha acessibilidade, o Ministério Público, defensor da sociedade, aí ele veio o procurador que teve a grande necessidade de justiça, se passa, até prova em contrário, o doutor Ricardo Machado tem sido um grande chefe com muita acessibilidade, ele até no Facebook também, ele gosta muito de decorrer as redes sociais, ele é muito transparente, muito aberto, muito incisível nas coisas dele, então, o que que acontece? Conseguimos mudar a ouvidoria lá da 25 de março, vamos mudar, se Deus quiser, deixei já lá o processo de licitação, eu quis que fosse rigoroso mesmo, era uma obra do Ministério Público, a primeira foi, não deu certo a licitação, mas agora já estou inaugurando a sede da ouvidoria lá no próprio Ministério Público da Rua Assunção 1100, na procuradoria deles, deixei lá todo mundo pintando e já fazendo os gabinetes, não me interessa luxo, não me interessa acessibilidade, e você chegando lá, vai lá, doutor Zé Valde, quero falar com o senhor aquele negócio que está falando, como é que está, a obra do Roberto, não quero ele tomar o Roberto, lá para o tribunal, eu estou brigando por ele, é para ir não, Roberto, mas isso não vai desvanecer, independente do que aconteça, as coisas foram implantadas, o sistema de trabalho foi implantado e vai ser do mesmo jeito, não quero com isso, dizer a vocês que tudo que eu vi aqui vai encontrar soluções, porque o Estado é cheio de deficiências, o Estado é permissivo demais, o Estado que eu digo é tanto a nível de administração geral, federal, municipal, estadual, mas mesmo assim, não devemos perder a esperança, e por exemplo, nesse caso, eu quero saber detalhes do processo, você vai me mandar por ele, e eu quero saber que fase está, porque também tem um detalhe, tem um detalhe, pode ser que se não foi pronunciado, só vai para a júria se for pronunciado, é uma sentença de pronúncia e o caminho é para a júria, porque quem vai julgar é o jurado, ou se houve recurso da sentença, tem que saber, porque infelizmente o sistema também tem muitos, está precisando acabar, deveria ter só sentença e apela, um recurso de apelação, e acabou-se, o resto é valer, é protela, é protelação, é esconder as deficiências, então o que a gente precisa é exatamente isso, viu, Roberto, é de uma forma concreta dizer que estamos ouvindo, que este ouvido está aberto, e que vocês façam isso, se tem dificuldade para não ter constrangimento, porque eu sei, a cultura que você sabe, como estudioso da sua terra, sei que você sabe, muito para a gente, que depois você me conta toda a história daqui, fiquei curioso, essa escola aqui, tem 30 anos, né, por quantos filhos não passaram aqui, milhares, alto, das primeiras inteligências, por mais singelas que fosse, mas que fez história, é um patrimônio cultural que tem que ser preservado, tem que ser guardado, tem que ser olhado, e tem que ser denunciado como desvirtuações aconteçam, então o que eu queria dizer a vocês é o seguinte, que façam de uma forma concreta todas essas reclamações, para a gente caminhar, porque eu gosto de cutucar, eu não deixo lá, nada fica aqui não, no papel, eu gosto de cutucar, levar adiante, e cobrar para quem eu mandei, e se não é a atribuição do Ministério Público, que é a ouvidoria do Ministério Público, embora tenha as suas atribuições, de respeito, aquilo que diz respeito às ações do Ministério Público, daquilo que é da atribuição do Ministério Público, mas ela tem uma abrangência maior, porque se ele é o fiscal da lei, e vem uma denúncia que tem que ser um problema livre de um secretário de Estado, e de caminha, faz a interlocução, e diz para você, olha, nós encaminhamos para o doutor fulano de tal, na ouvidoria geral do Estado, aquele problema que você falou, sinal, o ouvidor do Estado, é um homem muito sério e comprometido, o doutor João Melo, não deixa nada de abertal, a Procap tem um procurador muito sério, não é para ser meu colega, o doutor José Maurício Carneiro, ele não tem compromisso político com ninguém, muito independente, muito sério, que eu não tenho um procurador, posso? Posso. Doutor Galo, assim, só para mais uma questão, nós chegamos ao cúmulo aqui no município, eu acho uma coisa bem aparente, se o senhor passar aqui pela rua, o senhor vai ver todos os prédios da administração pública, com as coisas do PSDB, o prefeito depois de eleito, ele é prefeito de todos, o vereador depois de eleito, ele é repretor do povo, ele não pode só pensar nos cabos eleitorais deles, não, que isso é desvirtuado da política, isso é política viciada, está tudo azul, então eu louco para os que fazem essa iniciativa, a gente tem que ter essa coragem, ninguém tem que ter temor, eu não tenho medo, eu só tenho medo dos castigos de Deus, e os compromissos que eu tenho com a minha consciência, me deitar ao lado da minha mulher, e ter ali o travesseirinho, e dormir, quando ela não quiser me fazer carinho também não brigo, eu também tenho os distantes normais, mas a vida é essa. Mas eu sou vós pedido, muitos não compareceram aqui hoje por medo. Porque foi bastante divulgado. Vocês são pontos multiplicadores, são fontes multiplicadoras, vocês estão ali fora esperando, vocês são fontes multiplicadoras, aqui vocês não vieram para uma reunião política partidária não, vocês vieram aqui, convidaram o ouvidor geral do Ministério Público, do Estado do Ceará, coisa como já, presidente do Conselho Nacional de Ouvidor do Ministério Público, dos Estados da União, porque esse grito eu posso levar a nível nacional também, para que o debate fique mais agitado. e nós não estamos aqui, eu não estou aqui, eu não estou aqui, eu não estou aqui, não me interessa, não me interessa aqui PSDB, Arena, não sei o que, não sei nem qual é mais os partidos, então uma política... São 27 partidos hoje. Graças a Deus que eu não conheço quase nada. Mas a verdade é que quando eu vi o senhor... Valdir. Valdir. liga para ele que eu admirei muito, não é que ele não está me ouvindo, mas transmita. Com certeza. quando o povo foi para a rua, derrubar a PEC, eu estava em Brasília, visitando o Dr. Roberto, e ele é testemunha disso, o Senado e a Câmara. e nós sentimos que eu estava, quando nós estávamos em uma reunião do Conselho Nacional do Ministério Público, onde ele até recebeu uma homenagem, motivado, nós motivamos a homenagem dele a nível nacional, porque ele é esse doido útil, né? Então, o resultado, nós vimos tudo, na vez em baixo, nossos quinhentos e lá vai pedra onerosos representantes, mas eu não sou contra, eu não sou de criminalizar a política, não. Agora, eu acho que o cidadão tem que exercer na plenitude a sua representação. Para você ter coragem. Ter coragem, ter missura. Porque os privilégios já são tantos lá, já tem tanta condição de trabalho. Ah, se eu tivesse a assessoria que tem um político, eu digo até na cidade interior, o número de... Eu falo em uma ouvidoria que sacudiria este estado aqui, de cabeça para baixo, e com este doido aqui virava um dilúvio. Mas, em resumo, é isso que eu quero dizer. Eu não quero demorar muito. Eu queria falar em duas. Pois não. Eu quero só concluir aqui a vocês o seguinte. A ouvidoria, que eu quero cada vez mais deixar acessível ao cidadão, ao pelo menos do Ceará, e levando a ideia a nível nacional, que eu fiz agora também uma parceria, antes de dar a palavra, com esse encontro de cidadania do TCM, que é aqui, para ir para lá no TIPASPOR e PND. Infelizmente, eu e o Roberto não estávamos. Teveu as três pessoas lá aqui. Estava lá. Muito bem. Estava lá. Então, antes do Roberto colocar essa... Essa carta que nós fizemos aos manifestantes, que vocês estão incluídos, porque podiam não estar no front da luta, mas estavam nos anseios, compartilhando, eu quero dizer a vocês o seguinte. Que no Ministério Público, enquanto eu estiver lá, e mesmo saindo, eu que amo ouvidoria, que foi o canal mais democrático, o mais desburocratizado, e que tem que ser um ouvidor sincero, que ele dê aconchego, porque o cidadão já está tão indoutrível de ideias, ideais de lutar, que às vezes tem. Os poderosos estão lá, tem medo de retaliação, de perseguição. E vocês sabem, a cultura de um povo pacífico, dentro de 12 mil pessoas, que fazem quase... Quase todo mundo é parente de todo mundo, porque é tão pequeno, é um entrelaçamento, parentes casam parentes, ou mentira? Você tem um grau de parentesca aqui muito mais extensível que eu nasci lá em Fortaleza, e vencei o asfalto. Mas minha mãe era de Cascavel, e era parentes de política. Mas eu soube até que um primo meu foi presidente da Câmara, eu soube depois que ele saiu. Mas isso é porque eu tenho preconceito contra a política. Eu acho que tem que haver. Precisa haver uma reforma política, para se o cidadão tem mais... mais consciência de escolher, para não sofrer, e estar nessas angústias que vocês estão vivenciando aqui, e outros milhões, imaginem outras cidades do nosso interior, desse Nordeste a Grécia. Bem, tem hora que eu sou verdoso, mas tem hora que eu falo ruim. Mas é porque eu sou muito empolgado, com essa ideia de trabalho junto às comunidades. eu acho que quando eu venho aposentar um dia, se eu fizer um trabalho voluntário, eu vou ser um homem frustrado. O mais galhardão que eu tenho aflançado na minha carreira profissional. Então, a minha conversa é essa, olho no olho. Nesses estrangeiros que às vezes dizem, face to face, eu gosto de olho no olho. O olho no olho, que a gente possa ouvir, ser isento, não fazer críticas direcionadas direcionadas para interesses pessoais, tão somente pessoais. Se você está sofrendo um problema do colégio do seu filho, amanhã pode ser o tamanho do seu lugar. Se um grupo que você representa no seu sindicato, amanhã pode ser outro sindicato. Então, precisa-se tirar essa cultura política dentro do pacote. E principalmente, quando se aproveita da população pacata, que não teve um horizonte maior, nível escolar, nunca, sorte que quem termina aqui o fundamental, que às vezes não tem acesso a um direito até uma faculdade, que viveu na vida pura do campo. Entendeu? É preciso quem tem esse estado de consciência. Agora, quero ouvir o Gonzaga, que tem dois questões. Artista. Eu sei que o senhor ouviu duas reclamações ali, todas são pertinentes, todas são verdadeiras, e eu estou acompanhando essas reclamações, eu estou acompanhando também, dizer para o senhor o seguinte, aqui na cidade, nós temos um fundo do curso, e a nossa única esperança, é a única, não tem outra saúde. Não é feliz, não é perfeito, não é ninguém, é só um estetudo, não tem outra saúde. E eu sei que o senhor não pode fazer muita coisa, porque há muitas questões, mas tem duas, duas que vão impedir. é uma das, é uma das coisas que vão impedir. E, eu já estive na procuradoria essa semana, algumas aeronaves, depois que eu conheci o senhor, já estão sendo feitas, mas é o... Já foi até chamar. Já. Mas não, eu sei que... que não vai dar certo, que é o que o promotor vai continuar na cidade. Ele, porque aqui, doutor, nenhum secretário respeita o outro. O secretário tem informação mal de segundo grau, se não respeita, como é difícil. Não há nada que ele pede. Tudo aqui é por telefone, o promotor só trabalha por telefone. Nada ele pode por esse livro. Então, eu ia pedir para o senhor, a senhora, que inclusive teve uma denúncia que esse cidadão fez aqui, o doutor se passou rapidamente aqui, duas vezes, já instaurou a ação civil pública. A passagem que ela passou aqui... A nadinha, bem baixinho, mas é... Passou rapidamente. É igual a dizer a Sá. Passou rapidamente. É igual a dizer a Sá. Semana passada, passou rapidamente para o município, viu a denúncia desse cidadão aqui e já instaurou a ação civil pública. Então, infelizmente, o nosso promotor se ele continuar, eu vou perder minhas forças e não vou continuar. Falei, essa aqui é a circandagem. E eu pedi para o senhor. A própria doutor, o senhor também, que eu já conversei com ela, disse que não teria nenhum problema para ela ser nomeada para a gente ir para a cidade. Muito comprometido. e não se engane. Ela é amiga da lei. Tem de baixinha, tem de danadinha. Eu acompanho. Eu já, inclusive, eu acompanho a vida. Não estou aqui. Todo mundo merece respeito. para a igreja, um pouco mais deidade, que eu não tenho mais deidade, eu não tenho mais deidade. Eu entendo, e com a gente, eu já vou fazer um exemplo, há três anos e a legislação permite vários impulsos dos candidatos que não foram aprovados ou que tiveram algum questionamento sabe quando é que está conseguindo agora? agora que está se definindo quer dizer, há três anos que o Ministério do Sul não pode fazer concurso e nem nomear os que foram aprovados então agora, eu também tenho outra coisa eu sou da linguagem do sertanejo, parece até que nasci quem não pode um pote seu bisavô vai dizer para a sua seu avô, seu avô para a sua avó e aí vai então, eu tenho que ter um estado de consciência que eu não posso me desgastar com o mesmo Ministério Público porque isso não vai pedir só a minha divindade pessoal profissional vai instaurar um problema e vai queimacular a instituição como um todo no momento que eu se um grito olha, se continuar do jeito que está não temos Ministério Público mas também vou dar razão de dizer também olha, o colega tem que se justificar e ele tem a coragem de dizer chefe maior eu não posso ficar lá em Paramount e que eu não estou dando conta porque eu tenho um canindé que é uma comarca grande então eu não vou dizer que ele é também o resultado final de toda a desgraça a desgraça da estrutura mas como disse o Dr. Roberto nós temos as obrigações temos que estudar meios de solucionar se há necessidade se há um atraso de processo não estou dizendo que existe estou falando em tese e se passa um mutirão para resolver aí o outro que ficar olha, está aqui, deixei tudo em dia eu já fui vítima disso eu cheguei lá numa prateleira como promotor de uma vara criminal trabalhei, toda a vida fui criminoso toda a vida gostei de trabalhar na área criminal o Roberto é que é bem personalista muito ativista mas eu sempre fui eu brinco muito que digo sempre fui criminoso o que que acontece? a gente precisa ter ciência de que o compromisso é o melhor condom da vida eu cheguei na vara e fui lá limpei as prateleiras não era um ser um homem como um outro que me deixou acumulado não me interessei saber recebi a missão eu passei no concurso de promotor em 1977 fui nomeado para Tamboril fui concursado fiquei entre os 30 primeiros lugares aí fui logo nomeado quando cheguei em Tamboril no outro dia não chegou nem o ato como você hoje em dia tudo é o ato você vê na internet tem o ato que está nomeação e tudo aí chegou pela 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 grama deveis assumir e pua e poeiras e nova russa eu digo ainda diabo como é que o promotor ele funciona e tudo isso como é que ele vai ser eficiente olha eu já tinha noção que o meu pai dizia tenha a missão mas era uma obrigação sabe o que era? era uma carência eu não tinha concurso o concurso era de 10 em 10 anos nós já evoluímos tivemos esse problema agora mas só faz 3 anos mas mesmo assim nós temos que ter responsabilidade e compromisso eu não entendo democracia sem participação popular eu não entendo ouvidoria que não saiba ouvir que não saiba encaminhar que não saiba fazer interlocução que não saiba dizer que o cidadão está gritando eu não vou perder meu tempo ir lá de Fortaleza estar gastando a gasolina do Estado porque não é possível eu estou fazendo trabalho público da ouvidoria trazer o assessor sem dizer a vocês que não vou levando a ideia de que vou fazer o que é possível vou cobrar e se você café e o e e e e